Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e hoje eu estou aqui para mais uma dica para você que é dono do Nintendo Switch E hoje vai ser a dica de como atualizar os seus jogos e o seu sistema do Nintendo Switch É isso aí, porque como a gente sabe o Nintendo Switch é um console híbrido, ele serve tanto para jogar na televisão Quanto para jogar na mão mesmo, o handheld que chama, um portátil Então a galera tem uma tendência de não deixar ele sempre ligado na tomada Pelo menos a maioria do pessoal que eu conheço que tem Switch, incluindo eu, não costuma deixar ele ligado na tomada sempre E nem ligado na TV, então isso acaba fazendo com que o Switch não esteja ligado 100% do tempo Igual a gente está acostumado a ter com o Xbox One e o Play 4, a gente costuma deixar eles ligados e tal E eles acabam fazendo aquelas atualizações automáticas E no Nintendo Switch ele tem até essa função, mas por conta dessa peculiaridade De ele ser muito mais utilizado como portátil do que como um próprio videogame de televisão mesmo Como um próprio console de mesa, a gente acaba não tendo essa facilidade Então ele tem aqui uma aba, de novo em todos os consoles que eu for dar dica A gente vai usar esse lindo botãozinho, que geralmente é uma engrenagem aqui no Switch É meio que uma engrenagem, mas não é E a gente está aqui no definições da consola, está em português, de Portugal Você vai clicar aqui e você vai vir lá embaixo, bonitinho, aqui no querido comando que a gente vai ter aqui Chamado consola, você está vendo ali, muito bonito, português de Portugal Consola, clica aqui no consola e você vai ter aqui a primeira opção Logo que é a atualização da consola Geralmente o Switch, principalmente quando você estiver conectado à internet direto Ele, se você tiver no Wi-Fi aí direto Ele vai falar para você, ó, você está precisando Aí é melhor você fazer uma atualização Se não, os jogos não vão rodar direito Ele acaba dando essa dica para você Mas, se você não deixar ele, igual eu falei Se você deixar ele sempre no modo aí, portátil Ele acaba não te dando esse aviso E às vezes, quando você liga ele na internet pela primeira vez Você precisa vir aqui, clicar aqui em atualização da consola Esperar um pouquinho E ele vai fazer a atualização para você No meu caso aqui, ele já está atualizado No momento, está de boa Então, está aí, está suave É assim que você faz para atualizar o console, né? Só vir aqui, se você não tiver, ele vai te avisar E pronto, vai atualizar bem rapidinho Geralmente, as atualizações do Switch São as mais rápidas que tem No Xbox e no Play, às vezes demoram um pouco Mas, no Switch, é muito rápido Então, você faz a atualização como se fosse nada, tá? E agora, a gente vai para a atualização de jogos Que também, se você estiver conectado à internet Assim que você clicar no jogo Ele vai pedir para você fazer a atualização No caso aqui, eu acho que nenhum jogo que eu tenho Ele está com a atualização no momento Mas, se você apertar ali o mais Você pode ver lá embaixo que tem a opção mais Está escrito opções Você clica nele aqui E você vai ter aqui a informação Aqui, está vendo aqui embaixo, ó? Atualização Você pode clicar aqui Bota, bota ali Através da internet E tem aqui Unificar a versão por uma comunicação local Cara, isso aqui é muito legal Que é uma das funções do Switch Que vocês sabem Que o Switch, por ele ser esse portátil Ele tem aquela coisa divertida Que a gente tinha lá no Game Boy Color, lembra? Que você tinha o cabo Game Link Que você ligava os dois Game Boys E eles comunicavam entre si Você tem isso aqui no Switch também Não precisa de um cabo Se eu não me engano, até dá por cabo Mas o Switch já tem a versão para o Bluetooth Que ele faz Então se você tiver dois consoles Um próximo do outro E você sincronizar os dois Você pode utilizar essa opção aqui Para que as versões dos jogos Tanto o seu quanto do seu amigo Que tiver o Nintendo Switch Sejam a mesma versão Ele vai lá e vai parear as duas versões E vai atualizar o jogo Que tiver mais desatualizado, né cara? É muito legal isso aqui Você não precisa ter internet Basicamente para atualizar o seu jogo Basta você ter um amigo seu Que tem internet E tem usado ela uma vez Para atualizar E você pode atualizar o console Através disso, né? Muito legal isso aí Ou você pode Igual a maioria das pessoas Eu acho hoje em dia Todo mundo tem internet Você pode vir aqui E atualizar através da internet Clica aqui Ele vai procurar E ele vai dizer Se tiver atualização Ele vai atualizar Se não Ele vai te dar essa mensagem aí A consola já possui A última versão da aplicação Ou na língua Que você estiver utilizando Aí o seu Nintendo Switch, tá? Então é isso, galera É muito simples É muito fácil Como atualizar aqui os jogos Do Nintendo Switch Mas de novo São opções que às vezes Ficam um pouco escondidas Para a maioria da galera, né? A gente acaba não prestando atenção Em todas essas coisas Que estão na tela, né? Eles fazem até bem feitinho aqui Até bem fácil de você achar Mas às vezes no dia a dia Você não está acostumado Você só clica nas coisas E joga, né? Então a gente vem aqui Para tentar trazer um pouco mais Sanar essa dúvida E trazer um pouco mais de informação Para você aí Para os seus consoles Beleza? Então é isso aí Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixem nos comentários aí O que vocês acharam Aqui do vídeo de hoje E não esqueçam também De deixar aquele joinha maroto Para a gente aqui Na divulgação desse vídeo Não esqueçam também De seguir as nossas redes sociais Acompanhar os outros vídeos do canal Clicar no sininho E fazer tudo aquilo que você faz Em todos os outros canais do YouTube É isso aí Vou ficando por aqui Um abraço para todo mundo E também... E aí E aí